E a briga da Nayara Azevedo com Mayara e Maraíza, hein? Você já ouviu falar disso? Olha, Nayara Azevedo resolveu quebrar o silêncio sobre esta suposta briga com Mayara e Maraíza. As especulações são em torno de uma treta que teria acontecido na época do lançamento do hit R$50. Não fui eu, disse Nayara Azevedo. Ela disse o seguinte, quando eu gravei a música com a Mayara e Maraíza, ela foi gravada como um grande sucesso. Na época, eu comecei a ser empresariada por um escritório, eu tinha outros empresários, eu não era dona e proprietária da minha história e da minha vida. Tivemos nossas vidas direcionadas e decididas por segundos e terceiros. Não fui eu que tirei as vozes, eu juro por Deus. Nunca foi gravada outra versão. Eu cantei a música inteira e eles só cortaram e colaram, disse a Nayara. Porém, ela fez questão de frisar que nunca deu autorização para tirar Mayara e Maraíza do feat e sequer sabia que a produção iria tomar essa atitude. Quando tudo isso aconteceu, eu não estava ciente, não fui consultada sobre tirar as vozes delas da música. Quando aconteceu tudo, eu nem sonhava, esclareceu Nayara Azevedo.